Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Kelly Bates. Kelly Annie Bates nasceu no dia 18 de maio de 1978 em Hedgesley, Inglaterra, no Reino Unido. Filha de Tommy e Margaret Bates. Eles eram uma família muito unida e amorosa. A Kelly já mostrava sinais de independência desde a infância. Ela sempre foi proativa e gostava de fazer suas coisas sozinha. Ela adorava esportes e sempre que podia, jogava hockey com algumas garotas na faculdade local. Ela também era muito confiante e madura pra sua idade. Por isso não tinha amigos na sua faixa de idade. Ela preferia se relacionar com pessoas mais velhas. A Kelly costumava ser babá de famílias que moravam próximos à sua casa. E foi em um desses trabalhos que ela conheceu um homem que se apresentou como David Smith, de 32 anos de idade. Ele sempre visitava uma família na qual a jovem cuidava das crianças. A Kelly tinha sim um sentimento amoroso por esse homem. Mas ela não tinha falado nada, com medo que ele a repreendesse por causa da idade dela, né? Que ela era bem mais nova do que ele. Mas depois de um tempo, ela ficou sabendo que esse interesse amoroso era correspondido. Por isso, ela decidiu dar uma chance a esse homem. No início, a jovem decidiu manter essa relação em segredo. Ela ficou com medo de contar pros seus pais porque eles poderiam não aceitar, devido à diferença de idade entre eles, que era cerca de 31 anos. Na época, a Kelly tinha apenas 14 anos de idade. Porém, chegou um momento que ela teve que contar pros seus pais que estava namorando. Porque ela começou a sair com muita frequência e a passar noites fora de casa. No início, ela justificava essas saídas, dizendo pros seus pais que ia sair com amigos. Mas os seus pais eram bem preocupados. E por isso, eles questionavam muito a ela. Quem eram esses amigos? Onde moravam? Se tinha telefone? Quem eram os pais? E por causa desses questionamentos, a Kelly acabou contando que estava namorando um rapaz de nome Dave. Como de costume, seus pais fizeram algumas perguntas sobre esse rapaz. E a Kelly tentou desconversar. Ela não queria passar muitas informações sobre ele pros seus pais. Mas acabou que eles nem se preocuparam porque eles presumiram que esse garoto, esse rapaz, era uma pessoa da idade dela. O Dave, então, começou a ligar pra casa da família Bates pra conversar e conhecer a Margarete. Ele sempre demonstrava que gostava e se preocupava muito com a sua filha. Por isso, a Margarete foi gostando e tendo uma certa confiança nele. Ela chegou a acreditar que ele era o seu aliado e que iria fazer a sua filha muito feliz. Porém, algumas semanas depois, a Kelly decidiu levar o seu namorado, o Dave, pra conhecer a sua família. É claro que quase que imediatamente, os Bates perceberam que esse rapaz era muito mais velho do que a jovem. Num momento, eles não falaram nada. O trataram bem. Mas assim que ele foi embora, a Margarete questionou sobre a sua idade e se era isso realmente que a sua filha queria. A Kelly, então, respondeu que o Dave, na verdade, tinha 32 anos de idade e que, de toda forma, se ela fosse namorar uma outra pessoa, também seria uma pessoa com a idade mais avançada do que a dela, porque ela não se interessava por pessoas mais novas nem pra amizade. Uma coisa que ninguém sabia é que o Dave, na verdade, se chamava James Patterson Smith. Ele tinha nascido em 1947. Na verdade, ele tinha 45 anos de idade quando começou a namorar a Kelly. Ele era um divorciado desempregado que vivia em Manchester, na Inglaterra. Ele se casou em 1970 e, 10 anos depois, em 1980, esse casamento terminou, porque ele era violento com a sua esposa. Seu próximo relacionamento foi com uma jovem de 20 anos de idade de nome Tina Watson. Depois de alguns dias de namoro, eles decidiram morar juntos e foi aí que o romance acabou. De acordo com a Tina, o James passou a usá-la como um saco de pancadas. Chegou a um ponto que, todo dia, ele a agredia sem motivo nenhum, nem que seja com um tapa em sua cabeça. Ela tentou fugir várias vezes, mas ele a tornou uma prisioneira em sua própria casa. Ela não podia sair e nem ligar pra ninguém. Porém, as coisas ficaram ainda piores quando ela engravidou dele. Parece que isso fez com que ele ficasse ainda mais agressivo. Com medo pela sua vida e o do seu filho, ela tomou coragem e força e, um dia que ele estava tentando afogá-la enquanto ela tomava banho na banheira, ela revidou a agressão. No desespero, ela conseguiu fugir da casa. Ela não chegou a denunciá-lo pra polícia, porque ele sempre a ameaçava e fazia chantagem psicológica. Por isso, ela ficou com medo do que mais ele poderia fazer com ela e o seu filho se isso acontecesse. Esse relacionamento durou dois anos, mas o James não ficou muito tempo solteiro. Logo em seguida, ele começou um relacionamento com uma jovem de nome Wendy Motestrade, com apenas 15 anos de idade, no qual ele também foi extremamente abusivo. Ela também conseguiu fugir dele, mas ele sempre encontrava jovens pra se relacionar. No início, ele era simpático, galanteador, mas tudo mudava quando elas aceitavam ir morar na casa dele. Os pais da Kelly começaram a investigar esse tal de Dave Smith. Começaram a perguntar pessoas que moravam na cidade onde eles moravam se alguém conhecia esse homem. Mas como esse não era o verdadeiro nome desse homem, eles não conseguiram nenhuma informação. A essa altura, a Margaret já começou a ter sentimentos estranhos sobre o Dave. Era como um certo pressentimento. Sempre que ela o via, ela se arrepiava. Ela conversou várias vezes com a sua filha pra terminar esse relacionamento. Mas ela se dizia estar apaixonada e não escutava os seus pais. O Tommy e a Margaret poderiam proibir a sua filha de ver esse homem. Porque a Kelly era bem nova e ainda morava na casa dos seus pais. Mas, na verdade, eles se orgulhavam da confiança e da independência dela. A jovem passava pros seus pais que estava feliz. E isso os deixava felizes também. Depois de um tempo, o Dave assumiu pra família Bates que, na verdade, tinha 48 anos de idade. Ele era apenas um ano mais novo do que o pai da Kelly. Mesmo assim, já não se podia fazer nada. A essa altura, a jovem já tinha deixado a escola e passava mais tempo na casa dele do que na sua própria casa. Ela ficava dois, três dias na casa do Dave sem ao menos ligar pros seus pais. E sempre que ela voltava pra casa dos seus pais, o Dave ligava várias vezes pra ela. Não deixando com que ela saísse com amigos ou até mesmo conversasse e desse um pouco mais de atenção pros seus pais. Ele fazia isso como uma forma de controlá-la, já que ela não estava em sua casa. A Kelly já via esse comportamento como uma forma de amor. Ela realmente acreditava que ele ficava ligando tantas vezes pra ela porque estava com saudades. Mesmo ficando menos de um dia sem se verem. Depois de dois anos de relacionamento, pouco depois da Kelly completar 16 anos de idade, ela começou a passar muito mais tempo na casa do seu namorado. Indo pouquíssimas vezes em sua casa. Era quase que raro ela voltar pra conversar com a sua mãe e o seu pai. Na verdade, ela ia lá apenas pra pegar alguma roupa ou alguma coisa que se lembrava de ter esquecido. A essa altura, ela se tornou uma pessoa muito fechada. E não contava detalhes, não contava como era realmente a sua vida pros seus pais. Um certo dia, ela voltou pra casa dos seus pais, depois de ter passado vários dias na casa do James. E os seus pais ficaram chocados, porque eles quase não a reconheceram. Suas roupas estavam sujas. Claramente, faziam alguns dias que ela não tomava banho, não lavava o cabelo. E a sua postura também tinha mudado. Aquela jovem que estava sempre de peito pra cima, dona de si, Agora estava de cabeça baixa, andando encurvada. Sua mãe ficou extremamente nervosa com essa mudança e disse a ela Não me importa se você não gosta das regras que definimos nessa casa. Você deve nos informar onde está. Deixe-nos saber que você está bem. Caso contrário, pode ir embora. A jovem decidiu não discutir e foi embora. Alguns dias depois, ela voltou pra sua casa, apenas pra pegar suas coisas. Ela entrou de cabeça baixa, mas não teve como esconder um hematoma enorme, bem escuro, em seu rosto. A Margarete ficou muito preocupada e perguntou o que tinha acontecido. E a Kelly respondeu que havia entrado em uma briga com outras garotas. E acabou sendo atingida por uma delas. Sua mãe sabia que isso não era verdade. Porque sua filha não era de briga. E no fundo, ela sabia quem tinha a machucado. A Margarete praticamente implorou pra que a Kelly terminasse com o Dave. Ou James, né? Mas ela se recusou a fazer isso. Sempre dizendo que eles estavam apaixonados. A jovem então foi embora e voltou pra casa do seu namorado. Alguns dias depois, ela diz à sua mãe que conseguiu um emprego novo. E que estava tendo que fazer muitas horas extras. As duas acabaram se afastando. E a Margarete até que entendeu. Acreditando que provavelmente a sua filha estava trabalhando muito. Por isso, não conseguia falar com ela com muita frequência. A essa altura, a jovem tinha largado a escola. E estava morando definitivamente com o seu namorado. Ela tornou-se cada vez mais retraída. E em dezembro de 1995, pediu demissão do seu emprego. Em março de 1996, seus pais receberam cartas assinadas por ela. Eles tentaram ligar várias vezes pra ela. Mas nunca eram atendidos. A família Bates, a essa altura, estava bem preocupado com toda essa situação. E por não conseguirem contato com a Kelly. Por isso, o irmão da jovem decidiu ir até a casa do James pra ver como ela estava. Mas quando ele chegou lá, encontrou apenas o James. Que disse a ele que não sabia onde a sua irmã estava nem o horário que ela ia voltar. O irmão da Kelly, então, teve a ideia de ir conversar com um vizinho do James. Pra saber se ele conhecia a sua irmã. E, estranhamente, esse vizinho não disse nada a ele. Apenas apontou pra uma janela que ficava no segundo andar da casa do James. Bom, o irmão da Kelly, então, voltou pra sua casa e contou tudo o que tinha acontecido pros seus pais. Eles ficaram ainda mais preocupados. Mas eles sempre acreditaram que a sua filha sabia se cuidar. E continuaram apenas tentando ligar pra ela, na esperança que ela os atendesse. No dia 16 de abril de 1996, o James ligou pra polícia pra dizer que havia tirado a vida da sua namorada acidentalmente durante uma discussão. A polícia rapidamente foi até a casa dele e encontrou o corpo nu da Kelly em um dos quartos de lá. O seu sangue foi encontrado por toda a casa. Um exame realizado no corpo revelou que tinham mais de 150 ferimentos espalhados nele. Dentre eles, tinham queimaduras causadas por ferro quente, um braço fraturado, ferimentos causados por faca, garfos e tesouras, lesões por esmagamento em suas mãos e as suas orelhas, nariz, boca, lábios e a genitália tinham sido mutiladas. Ambos os olhos também tinham sido retirados e ela também tinha sido escalpelada. Eram tantos os ferimentos, o estado do corpo era tão assustador que o próprio patologista que examinou o corpo não conseguiu se conter. Ele nunca tinha visto algo tão horrível e a causa da morte foi determinada como afogamento. A jovem tinha perdido cerca de 20 quilos desde a última vez que tinha sido vista pela sua família. Ela também estava desidratada e isso fez com que chegassem à conclusão de que ela estava sendo mantida em cativeiro. Porque não seria possível realizar todos aqueles ferimentos em apenas uma noite. Inclusive, alguns desses ferimentos já estavam começando a cicatrizar. Isso confirmava que o James estava a desconfigurando pouco a pouco, contradizendo o que ele tinha dito para a polícia. Foi justo nesse momento que a família Bates descobriu que Dave, na verdade, nunca existiu. Esse homem que havia tirado a vida da Kelly de uma forma tão brutal, na verdade, se chamava James Peterson Smith. E era por isso que, por mais que eles tentassem descobrir o passado dele ou qualquer informação sobre ele, eles não conseguiam porque procuravam pelo nome errado. O James negou ter tirado a vida da Kelly. Ele ainda afirmou que ela tinha o provocado, falando sobre a sua falecida mãe. E que sempre que eles brigavam, ela se machucava para fazer a briga parecer mais séria do que realmente tinha sido. Nessa briga, ele tinha a cegado, esfaqueando e a espancado, porque ela teria o desafiado a machucá-la. Claro que nada justificaria o que ele fez. E essa história não fazia sentido nenhum. Por isso, ele foi avaliado por um psiquiatra, que o diagnosticou com um distúrbio grave paranoico de ciúmes mórbido. E ele também tinha uma visão distorcida da sua vida. Bom, o James foi condenado por um júri culpado de ter tirado a vida da Kelly e foi condenado à prisão perpétua. As fotos do corpo da jovem foram apresentadas durante o julgamento. E era tão perturbador o estado em que ele estava, que foi necessário que o júri recebesse aconselhamento profissional para lidarem com a angústia de tudo que viram. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!